os queridos do horta com amor estamos aqui novamente nós vamos mostrar aqui para quem nunca fez antes como plantar uma muda de salsinha o o o o o o Amém. Amém. Uma cova bem grande, aí de uns 5, 6 centímetros, pra gente poder encaixar, então, a mudinha, olha. Coloca o torrão e tudo, né? Só jogar agora aqui em volta a terra, ó. E a gente vai completando com o restinho de terra que sobrou em toda a sua volta, até fechar bem todo o lado, a lateral aqui, ó. Olha como ficou. A gente encaixou a terra aqui à volta, sem afundar o torrão. Está pronto e agora, então, é só ir molhando, né, a rega. Agora é final de tarde, 5 horas, a gente já deixa aqui e amanhã cedo vai pegar o seu sol pela primeira vez. Fique com a gente, horta com amor, plantar é um ato de amor. Fique com amor, plantar é um ato de amor.